Após a despesca dos camarões para comercialização, geralmente resta muita matéria orgânica no interior dos viveiros. Por isso, a primeira providência a ser tomada será criar condições para que ela seja mineralizada, isto é, que seja decomposta pelos micro-organismos presentes no solo. Para isso, deve-se manter o fundo dos viveiros úmido. Havendo muita matéria orgânica para ser decomposta, o processo poderá ser consideravelmente acelerado com a distribuição de nitrato de sódio ou nitrato de cálcio na dose de 50 a 80 quilos por hectare. Estes fertilizantes aumentam a concentração de nitrogênio no solo, reduzindo assim a relação entre o carbono da matéria orgânica e o nitrogênio do solo, favorecendo a atuação das bactérias. Em geral, esse processo dura entre 5 e 7 dias.